Fala família, tudo bom? XRE 300, será que trinca ainda? Vale a pena? Será que o Tichico ainda tem rãs com essa moto? Vocês vão conferir agora no vídeo de hoje Mas antes, se inscreva aqui no canal se você gostar desse conteúdo Considera aí a se inscrever Se você já é inscrito, verifique sua inscrição Porque o Yutoba tá tirando a inscrição de vocês, tá? Aproveita pra deixar o joinha logo no início do vídeo E se você já é inscrito, gosta do meu canal, do meu conteúdo Ativa o sininho, tá bom? E me segue lá no Instagram que tem promoção aí Todos os dias E se você gosta do canal, é apoiador Ou quer me apoiar Manda 10 aí no Pix, tá? Tá aí no topo da tela a chave do meu Pix Aí você vai ajudar, vai colaborar aí com o meu trabalho E eu agradeço demais a isso Em 2016 a Honda afirmou Que resolveu o problema da trinca do cabeçote E o mais engraçado, o mais curioso É que a Honda, engraçado não porque Foi trágico, né? Muitas pessoas tiveram problema e a Honda nunca fez recall Nunca A Honda nem se mexeu Pra fazer um recall Da XRE300 E tentar resolver esse problema crônico E era crônico, tá gente? O cabeçote dessa moto trincava E qual era o problema dessa trinca? E era literalmente uma trinca mesmo Bem na parte da vela Nessa região Eu não vou entrar em detalhes muito técnicos Mas o que eu sei E eu já vi inclusive lá na RL Motos Os meninos da RL me mostraram É que trincava bem na região da vela Porque o cabeçote ele foi mal projetado E era mais fina nessa região Então superaquecia E trincava Basicamente isso Qual foi a solução dada pela Honda? Ele mudou o projeto do cabeçote Então o cabeçote é novo Um cabeçote diferente com essa área Que era mais fina, mais reforçada E a vela hoje é uma vela mais fina Eu não sei se eles mudaram o grau da vela Mas é uma vela mais fina Resolveu o problema Eles alegaram que em 2016 Esse problema foi resolvido Mas Não confio nisso Nunca confiei que em 2016 Eles resolveram isso E sim Eu afirmo pra vocês tranquilamente Que a partir de 2018 Quando foi feito o facelift Não deu mais problema Porque ainda em 2016, 2017 Existiam Comentários e rumores Que Ainda trincava E eu acredito que isso ocorria Porque Pode ser que existisse algum lote Que ainda não tinha sido atualizado Com os cabeçotes novos Etc Enfim Eu sei que a partir de 2018 Não tem mais esse problema Eu tenho canal Desde 2017 E eu fui um crítico Feroz No início do meu canal A essa A esses modelos Antes Anteriores Né? É... 2016 2015 Eu fui um crítico Feroz Inclusive fiz muitos vídeos Cultivei muitas amizades Principalmente o pessoal De XRE O pessoal Fã bobão Da Honda Fiz muitos amiguinhos E... Eu sempre me diverti Com a irritação Que eles tinham Quando você falava Da XRE Até hoje Eu me divirto Só que isso acabou Ficando mais tranquilo A minha relação Com a XRE Melhorou bastante Né? E não tivemos mais problemas Até porque A XRE realmente Parou de trincar Parou A partir de 2018 Essa moto Ela não teve mais dor de cabeça Não deu mais dor de cabeça Nesse... Nesse... Nesse quesito do cabeçote Realmente parou Mas algumas pessoas Continuavam afirmando Que a moto Tinha trinca E eu tenho certeza Que nesse vídeo aqui Obviamente Algumas dessas pessoas Vão Afirmar De pé junto Que trinca Sem nenhum fato Porque desde 2000 E 18 Que eu Desafiei as pessoas A me comprovar Me comprovar mesmo Que essa moto trincava E não porque eu virei Fã bobão da Honda Até porque eu não sou Vocês sabem disso Tem gente que acha Que... Que acha Que eu sou patrocinado Da Yamaha Quando eu falo mal Da Honda E tem gente que acha Que eu sou patrocinado Da Honda Quando eu falo mal Da Yamaha Ou seja Estou bem né Ainda bem Mas Hoje a minha relação Com a XRE Tranquila Gosto da moto Recomendo Existem alguns pontos Que eu vou citar aqui No vídeo Que me motivam A não recomendá-la Mas Nada que Afete A minha recomendação Por completo Não pela qualidade Da moto Mas sim por alguns fatores Eu vou dizer logo Pra não me esquecer Fator Que é visada a roubo É uma moto Muito visada a roubo E o seguro Fica caro E outra Que é a durabilidade Do motor Não que o motor Seja de plástico Como o motor Da CG 160 E um beijo Para os fã bobões Que gostam Do motor de plástico Da 160 Mas é que é um motor Menos durável Do que a sua concorrente Direta A Lander É um motor Que precisa de Pastilhamento E regulagem De válvulas A cada 10 Ou 20 mil quilômetros O que eu acho Um absurdo É inconcebível Para uma moto Dessa No papel dela Que venha a ser A ter Esse tipo de Regulagem de válvula Sendo que a Lander Não precisa regular Dessa forma Com essa periodicidade Tem que regular? Tem, claro Mas não com a periodicidade Que a Honda Exige Ou pede Na XRE 300 E se não regular O motor vai para o saco Vai mesmo Não aguenta E essa questão Do índice de roubo Que é muito grande Acaba deixando a moto Muito visada Você acaba virando Um alvo ambulante E perigoso E o seguro Acaba ficando proibitivo Em muitas regiões do Brasil São esses dois pontos De resto Quero deixar claro Que a XRE É muito confortável É a mais confortável Da categoria Uma das mais confortáveis Porque tem a BMW Também A G310GS Que aí é uma outra história Que depois eu vou fazer Aí um Versus Mas Se vocês quiserem Um Versus Aí G310XXRE300 G310GS Tá? Coloca aí nos comentários Se vocês quiserem Que eu faça um vídeo Aí Versus Fazendo um comparativo Entre as duas Deixa aí nos comentários Que eu vou fazer Mas só vou fazer Se vocês pedirem mesmo Tá? Aí nos comentários É uma das mais confortáveis Da categoria Tem bom torque Boa cavalaria Economia Tá? E uma moto aí Que tem Algumas partes Em alumínio Bem acabadas Tá? Ainda aquele acabamento Tipo Honda Né? Mas sem dúvida É melhor do que a Lander Em relação a acabamento Torque Cavalaria E até mesmo Consumo Porque ela tem Torque maior Cavalaria maior É muito econômica Pra sua categoria E pra o que ela se propõe Mas vamos lá Essa questão da trinca Voltando Eu desafiei Desde 2018 As pessoas a me provarem Que essa moto trincava E aí qual era o tipo de argumento Que essa galera usava? Ah Um amigo meu Tem um amigo Que trincou Não comprova nada Ah Um mecânico Fulano de tal Disse que trinca E aí você não tem Nenhum tipo de comprovação Técnica Nada Até hoje Ninguém me comprovou Que realmente A XRE300 A partir de 2018 Trinca Tá? Conversei já com mecânicos Eles me afirmaram Realmente não trinca O que pode acarretar Essa trinca É mal uso Mal utilização Falta de regulagem De válvulas E mal utilização da moto Falta de manutenção Preventiva Tá? Aí pode trincar Tá? Bem diferente do que ocorria antes Que ela trincava Normalmente Porque era um defeito Porque era um defeito De projeto E aí vem A última parte Tio Chico Você recomenda A XRE300? Você recomenda? Porque tem vários vídeos seus No início do canal Que você desce o cacete Na XRE Desce o cacete mesmo Gente Continua recomendando E também não recomendando Quais são as situações Que eu não recomendo Quando ela é Abaixo de 2018 Não recomendo, tá? Eu só recomendo O XRE A partir de 2018 Só recomendo A partir de 2018 Mas Tio Chico Se eu pegar uma XRE Que já trocou o cabeçote E se você tiver Aí é outra situação Mas se você tiver certeza Que foi trocado o cabeçote Você tá com a nota O cara que te vendeu Ele te vendeu Com uma nota de serviço Que foi trocado o cabeçote Show de bola, cara Abraça a moto Porque ela vai Te dar muita alegria Com exceção dessas situações Que eu falei, né? Ser visada, etc Mas se você conseguir Uma nota Comprou uma XRE 2013, 2014, 2015 Não importa E tiver uma nota De comprovação De que foi feito Serviço de troca De cabeçote Né? Porque se você faz Serviço na Honda E tem que ser feito na Honda Você vai ter uma nota Comprovando, tá? Uma nota de serviço E quem vende a moto Tem que ter essa nota guardada, tá? Se você tem uma XRE Mais antiga E fez o serviço Guarda essa nota Pra sempre, tá? Porque no dia que você quiser vender Isso é um trunfo pra você Então, e você que quer comprar Uma XRE antiga Exija a nota De serviço Não adianta o cara falar Tá trocado Tá bom, e aí? Você vai ter que abrir o Tirar o cabeçote fora Pro mecânico Que conheça o cabeçote alterado Pra te dizer realmente Tá aí, ó Foi trocado E aí? Então Eu só recomendo Se você tiver certeza Através de nota Fiscal Nota de serviço De que foi trocado o cabeçote Se o cara vier e conversar Ah, foi trocado Cara Não acredite Tá bom? Por isso Que eu não recomendo Motos abaixo De dois mil e três E dois mil e dezoito Tá? Abaixo de dois mil e dezoito Eu não recomendo Por esses motivos Agora Se você achar Uma XRE 300 De dois mil e dezoito Cara Pode ir tranquilo Em relação a A essa situação Da trinca Tá? Agora É moto usada Tem que levar pro mecânico Pra ele avaliar Tá certo? Recomendo a moto Ela é uma moto excelente Pra viagem Dá pra viajar Com economia Com torque Com cavalaria Eu não digo Nem devagar e sempre Como a Lander Porque a Lander Realmente é devagar e sempre Aquela moto ali É boa Durável Confiável Mas é devagar e sempre Diferente aí Da XRE 300 Que você vai ter aí Conforto Muito mais conforto Do que a Lander Né? Você vai ter Bastante conforto E Uma moto aí Que vai fazer Boas ultrapassagens Não vai te dar Tanta dor de cabeça Assim quanto a Lander Porque ela tem Mais cavalaria E mais torque Do que a Lander E recomendo Tá? Mas Se a sua região Ela é muito visada Repense a situação Tá? Então vocês aí Que ficam na dúvida Poxa Chico Você gosta da XRE? Você não gosta? Você não recomenda? Qual a melhor? Lander ou XRE? Pessoal Quando se olha A ficha técnica A Lander É inferior à XRE Tá? Se você olhar Bem a ficha técnica Fazer a avaliação A XRE é superior Tem mais torque Mais cavalaria E ela tem Um acabamento Superior à Lander Né? E ela tá linda Essa versão nova Né? Depois do facelift De 2018 Ela ficou linda Ela tem Full LED Né? E Enfim É uma moto Que eu teria Por que você não Tente Por que você não tente Chico? Porque é muito visada Isso me preocupa E o seguro É caro Então eu não Teria essa moto Porque eu moro Numa região Que essa moto É muito visada Inclusive Ela é a mais roubada Do Brasil Na sua categoria Então eu prefiro Não ter uma moto Dessa Eu seria um alvo ambulante Mas recomendo sim Se você tiver interesse Né? Tiver condição De bancar o seguro E até mesmo Se você tiver Numa cidade Que seja visada Eu recomendo Ela é melhor Do que a Lander Mas Quando a gente Fala de durabilidade A Lander É melhor E só nesse quesito Tá? Mas Esse quesito Durabilidade Ele é muito importante Porque você vai ter Menos manutenção Você vai ter Um motor mais durável E robusto Né? Não que o da XRE Não seja Quando você faz As revisões Preventivas Troca óleo No tempo certo Ou seja De 3 em 3 mil quilômetros Você não vai ter Problema com essa moto Tá? Então eu quero Deixar claro Para vocês Recomendo sim XRE 300 Não vejo problema Nenhum De você Se você quer Pegar uma XRE 300 Eu não vejo problema Nenhum De você Comprar uma Tá? Agora Pondere aí Essas situações Tá certo? Tô aqui na House BMW Meu patrocinador E eu trouxe aqui A Psyduck Para fazer Uma avaliação Vamos ver né Enfim pessoal Deixa seus comentários Aí eu quero saber O que você pensa Você recomenda a XRE Para os seus amigos Você concorda Com o meu ponto de vista Eu queria muito Que você deixasse seu ponto Que você Debatesse aqui E assim Se você tem uma XRE Ou já teve Deixa aí seu relato Eu quero saber Qual foi sua experiência Com a XRE Você teve uma experiência Boa de viagem Você Não teve uma experiência Boa Era muito visada Deixa aqui o comentário Porque Pessoal Se você deixar o comentário Vai ajudar muita gente Que quer comprar uma XRE Eu tenho uma dúvida De uma outra moto Pode ser Lander Enfim Deixa aí seu comentário Se você teve uma XRE também E puder dizer Sobre consumo Como é que foi O comportamento dela Na cidade Na viagem Enfim Deixa todo o relato aqui Porque vai ajudar A muita gente Tá certo Um beijo para vocês Não esquece de dar o joinha Se você já é inscrito Ativa o sininho Se você não é inscrito E gostou do conteúdo Considera aí Se inscrever E todo mundo aí Me segue lá no Instagram Vão bater os 20 mil Lá no Instagram E aqui no canal Rumo aos 200 mil Né pessoal Vamos lá Compartilha esse vídeo Valeu pessoal Beijão